Hoje chegou o nosso tão esperado relógio que eu sempre sonhei aí, chegou mais uma conquista E eu vou tá mostrando tudo pra vocês, mano Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando o vídeo pesado na área, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Avisando vocês que eu tô sem foto de perfil pelo fato de ter acontecido um bug aí no Youtube Tô tentando resolver, tô tentando entrar em contato com eles, mas ainda não tive suporte, mano Mas eu tô postando vídeo normalmente, rapaziada E velho, é isso mesmo que vocês viram no começo do vídeo, aí no título do vídeo Mano, chegou um relógio top, tão sonhado pra mim Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um unboxing aqui dele Velho, vamos acompanhando o vídeo, vamos deixando muito like, que negócio tá vindo monstro, velho Mais uma conquista, vamos entrando aqui no carro E velho, chegou o tão esperado reloginho pra gente, a gente vai abrir aqui com vocês Vou mostrar tudo aí pra vocês, mano Vamos tirar aqui, velho, com cuidado Abri com uma mão, aqui tá osso Olha só, velho Smart Yet Quase igual o Apple Yet, mano, é a mesma coisa, a mesma configuração Tudo, velho, reloginho top demais Olha só, mano, reloginho vem embaladinho, topzão A caixinha dele Aqui dentro aqui vem a carregadorzinho Top A gente vai abrir logo o carregadorzinho pra vocês Mas, mano, o interessante disso aqui é esse relógio, velho Vamos pôr a câmera na cabeça Reloginho tão esperado aí, a gente tem um dinheiro e consegui realizar Tô muito feliz Mais uma conquista aí pro canal Vamos tirar ele aqui do plastiquinho aqui, ó Pra vocês verem A primeira vez que você tira do pacotinho, mano, é aquela impressão muito top que você tem Muito top Muito top tirar alguma coisa da caixa, né, velho E olha só, rapaziada Olha o reloginho que top Esse aqui é o Smart Yet B57 Muito top, né Olha só a qualidade do vidro Ele tá com plastiquinho Aqui vocês podem ver que tem uma bolinha Mas esse daqui sem o plastiquinho, velho Fica sem a bolinha por causa do plastiquinho Olha pra vocês verem Ele fica sem, ó Vamos tirar aqui de novo Eu não tirei o plastiquinho ainda, velho Porque eu não comprei a película ainda Você tirando, ó Ele não tem a bolinha no meio Ele é totalmente preto Totalmente black Pretão Você não vê nada da tela, assim De contraste das bordas Você não vê nada Reloginho é top Olha pra vocês verem a configuração Tem tudo, velho O reloginho tem tudo Vou mostrar aqui de pouco em pouco Em pouco em pouco pra vocês Agora aproximadamente são 1h22min Reloginho top Eu vou mostrar tudo Desde os aplicativos de celular Que tem pra ele Tudo, velho Tudo que eu vou mostrar pra vocês Olha o que ele tem Aqui ele fala os dados de hoje, né, velho O sono O quanto você andou A hora e tal Você vem aqui Ele marca Ritmo cardíaco Pressão arterial Oxigênio no sangue Treinamento As calorias que você tá perdendo Que você tá recuperando Tals A mensagem Mano É muito top Esse relógio Todas as mensagens que chegam Aparece aqui A mensagem De quem for Aparece o texto Aqui Muito top demais Ele Tira a foto também Eu consigo tirar a foto Pelo meu relógio Eu coloco o celular Numa posição lá E consigo aplicar a foto Por aqui Tudo por aqui Eu consigo controlar As músicas do meu celular Também por ele Muito top E as configuração E velho Esse relógio é muito top Que ele tem a parte Que ele tem um aplicativo No celular Que eu consigo mexer em tudo No aplicativo No celular Por ele Tem essa opção Aqui Vamos conectar ele Rapaziada Instagram Todo Facebook Instagram Youtube Tudo aparece As notificações Tudo aqui Quando alguém me liga Aparece tudo aqui No relógio Muito top demais Consigo ver Todas as mensagens Que estão me mandando Aparece tudo no relógio Apareceu uma mensagem No Instagram Aqui Ele já apita aqui Olha lá Que louco Já aparece quem curtiu Aparece o negócio Do Instagram Quando é o Youtube Aparece aqui também Muito top Todas as mensagens Que chega Já aparece no relógio Chegou mais uma mensagem Para a gente Você vê Olha lá Que louco Aparece todos os comentários O Whatsapp Aparece o Youtube Aparece tudo Tudo que tem notificação No celular Aparece tudo aqui Ligação Também aparece tudo No celular Aqui Aparece todas as mensagens De Whatsapp Tudo Você vem aqui Nessa parte aqui Do aplicativo Vamos vir aqui No aplicativo Só para vocês verem Você vem aqui Rapaziada Aqui você consegue Controlar ele Você vem aqui Nessa parte aqui Do relógio Você vem aqui Na parte do relógio Aparece o modelo Do meu relógio Aí tem as notificações Que se ativa Telefone Mensagem Facebook Twitter Whatsapp WeChat Instagram Skype E as outras coisas Tudo aparece aqui No relógio Consigo ativar tudo Consigo colocar Alarme nele Tudo Tudo que vocês Querem que façam Esse relógio tem Eu consigo arrumar a hora Consigo Mano Eu consigo mexer tudo No relógio Pelo celular Atualiza E vamos aqui Mostrar relógio Aqui tem todas as opções De relógio Que eu posso pôr no meu Tudo isso aqui Tudo essas opções Eu consigo colocar No meu relógio Olha que top Muito top Né galera E tem muito mais coisa Velho Muito mais coisa No celular Eu consigo editar Velho Eu consigo fazer tudo Editar a hora Editar a cor Tempo Tudo certinho Mano Eu consigo fazer tudo Por aqui Muito top Reloginho monstro Estou curtindo Estou curtindo pra caramba Olha só que top Que top Olha a qualidade do negócio Vamos colocar aqui Essa opção aqui Essa opção aqui É a mais bonita Na mesma hora Que eu mudo aqui Já muda no relógio Como vocês podem ver Vou colocar outra opção Aqui é pra baixar Tem uns aqui pra baixar ainda Mas velho Tudo que eu coloco No relógio Já aparece Rapidão Já aparece na mesma hora Muda na mesma hora Esse aqui é top E velho Reloginho mais uma conquista Nossa Reloginho aí Smart Yet Bem parecido com o Apoet Ele tem aqui atrás Todas as opções De laser Pra medir a temperatura Do sangue Arterial Tudo Tudo certinho Reloginho top Qualidade excelente Excelente mesmo Olha só que top Muito louco Sempre quis um reloginho Desse aqui Sonhei bastante Consegui realizar Graças a Deus Tá sendo muita realização No canal E velho Já peço pra vocês Deixando muito like Nesse vídeo Que é merecido Cada conquista aqui Isso aqui não é nada De ostentação Rapaz Eu tô trazendo isso aqui Pra vocês Pra mostrar que tudo é possível Se você acreditar no seu sonho Nunca desista Dos seus sonhos Se você tem um sonho Qualquer sonho Que você tiver na sua vida Nunca desista Vai pra frente Pense sempre positivo Não passe a perna em ninguém Pra poder crescer Trabalhe honestamente Trabalhe certinho Se você tem vontade De abrir um canal no YouTube Se tem vontade De fazer alguma coisa na vida Vai e faça Porque a vida passa muito rápido Deixa isso aí pra vocês Muito obrigado por tudo Agradeço de coração E é isso aí rapaziada Tamo com mais uma conquista Top nas mãos Reloginho Tô curtindo pra caramba Não pensei que a qualidade Fosse tão top assim Velho me surpreendeu De verdade Então é isso aí Reloginho em mãos Tamo junto É nóis E obrigado por tudo Mostrando mais uma conquista Pra vocês Vamos mostrar a parte Do carregador aqui Que é bem diferentão também Você vem aqui O carregadorzinho dele é assim Eu não usei ainda Mas ele é bem top Ele é de pressão Ele é desse jeito assim Essa parte aqui Desse pininho É a parte que você tem que encaixar Nessa parte aqui Do relógio Você encaixa aqui Já vai começar a carregar Você coloca no USB Do seu celular No carregador na tomada Tal Muito top hein rapaziada Curti pra caramba Reloginho Top demais Qualidade excelente Velho Qualidade excelente De verdade Reloginho não tenho o que falar Muito idêntico Oi Poet Muito parecido E é isso aí rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo Velho Olha isso aqui mano Olha isso aqui Top demais E é isso aí rapaziada Tamo junto Vamos que vamos É nóis E fui Tomei 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 Tomei